Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de vocês todos aqui. É extremamente importante esse evento aqui para a gente. O Brasil é um país extremamente relevante para a gente aqui na Motorola. Então, o número de participantes foi até acima do que a gente estava esperando. Então, a gente teve uma participação muito boa. Tinha um número bastante grande de pessoas de Campinas, mas vieram de pessoas de várias cidades da região também, o que foi extremamente positivo para a gente. O brasileiro é visto como uma pessoa que tem uma mente criativa, busca caminhos alternativos e tal. Então, a gente pode achar uma solução bem interessante explorando o potencial do telefone. Então, o MDK foi muito importante para fazer isso para a gente poder começar rapidamente e focar apenas na sua ideia e não toda a infraestrutura e as partes que precisam fazer para construir um produto completo. E nós queríamos fazer isso para que você pudesse pegar aquele protótipo que você construiu e colocar ele em seu pocket e usar ele no mundo real. A gente tem uma chance muito grande de trazer tecnologia para a mobilidade. Hoje, a demanda é muito grande por mobilidade, a gente precisa trazer algumas soluções e esse aqui é um exemplo muito grande disso. Fazendo o snap, a gente pode dar uma solução para carro compartilhado, fazer algo desse tipo, dá para fazer bastante coisa. O conceito por trás da nossa solução é transformar o carro no mod. Quando ele precisa do carro, ele vai receber uma chave, ele vai receber um código, ele vai até o carro e esse carro vai ser pareado via Bluetooth. Por Bluetooth, eu consigo acessar o carro, destrancar as portas e ir dentro dele. Foi muito interessante, foram mais de 15 times muito legais competindo, passaram o fim de semana ralando e que tiveram algumas soluções, fizeram algumas soluções que têm efetivo potencial de se transformar em alguma coisa que vai ser realmente útil, vai resolver o problema das pessoas no mercado. A ideia de ter um celular que você pode colar coisas nele e essas coisas podem ser programáveis e onde, por outro lado, há uma arquitetura básica que você pode desenvolver hardware em cima, é uma ideia extremamente interessante que pode gerar uma inovação muito grande em cima de uma plataforma básica de alta qualidade. Você não precisa sair e desenvolver tudo, já tem um framework para desenvolver. Isso tem a possibilidade de gerar um número muito grande de aplicações que vão desde automóveis até saúde, passando por segurança, por exemplo, passando por arquitetura. Mas o que foi interessante foi ver que as pessoas entenderam o conceito fundamental, aprenderam a programar e a estender a plataforma e a colar ela com serviços que já existiam, tanto em móveis quanto em rede. Isso foi muito legal. Nossa proposta é conseguir fazer com que as mulheres tenham uma ferramenta para conseguir pedir ajuda no momento do assédio. Um snap que faz medição de glicose como se fosse um glicosímetro normal. Então, para atender a necessidade do Zé, a gente desenvolveu o SnapPay. O pessoal entendeu o desafio, a gente teve várias ideias bem legais, as implementações também, o pessoal de uma maneira geral conseguiu atingir o objetivo de também implementar a ideia e era o que a gente gostaria realmente, que esse pessoal que hoje não tem acesso a uma ferramenta, a nossa plataforma, conhecesse a plataforma, conseguisse fazer o desenvolvimento de algo que fosse totalmente diferente em um período de 24 horas, que é um período bastante curto para você implementar um hardware novo. A escolha, a gente tinha cinco jurados e a gente tinha alguns critérios, como inovação, execução, viabilidade comercial, viabilidade técnica. Então, existia uma série de critérios que a gente fazia essa avaliação e a gente somou tudo e chegou realmente nos ganhadores. O grande vencedor aqui do nosso desafio é o Defenses Network.